Uma casa de 4 milhões e 200, a menos de um quilômetro do BH Shopping, o condomínio mais desejado de Nova Lima. E o bônus é essa vista aí. Uma sala com dois ambientes, com o pé direito duplo. Agora vem comigo para ver o segundo piso. E no segundo piso, quatro quartos, duas suítes e um banheiro social. E tudo isso num lote de mil metros, com 412 de área construída.